Questão sobre infrações e penalidades. Constatada a infração pela autoridade de trânsito ou por seus agentes, ou ainda comprovada sua ocorrência por equipamento eletrônico ou por meio hábil, será lavrado ou... Esse lavrado significa preenchido. Preenchido. Lavrado é preenchido, escrito. Beleza? Então, foi constatada a infração. Quem constatou? A autoridade de trânsito ou então seus agentes. Os agentes da autoridade de trânsito, que é quem está lá na pista fiscalizando. Mas talvez não foi o agente nem a autoridade que constatou. Foi comprovada por equipamento eletrônico. O que é isso? É o radar, é a câmera. Então, é isso. Tem que ser constatado pela autoridade ou seus agentes, ou ainda flagrado ali por equipamento eletrônico, a câmera, o radar, coisa do tipo. Constatou a infração? Viu lá que o condutor está cometendo infração? Vai ser lavrado, ou seja, vai ser preenchido o quê? Letra A. Formulário de identificação do infrator? Não. Processo administrativo? Não. Professor, mas não vai ter um processo administrativo? Vai, mas é que está falando do início desse processo. Qual é o primeiro passo do processo administrativo, o que vai culminar nas punições? É a lavratura ou preenchimento desse documento que a gente está buscando aqui. Auto de infração de trânsito. Também conhecido como AIT. Auto de infração de trânsito. Já viu aquele bloquinho que o policial fica lá escrevendo? O pessoal fala assim, olha lá, está multando. Ele, na verdade, não está multando. Ele está preenchendo o auto de infração de trânsito. Ou lavrando o auto de infração de trânsito. Sacou? Então foi constatada a infração. Esse agente de trânsito vai lavrar o auto de infração de trânsito. Essa aqui é a resposta. Letra C. Questão sobre primeiros socorros. Constitui procedimento correto. Professor, o que é constitui? Esse constitui pode ser substituído pela palavra é. Só isso. É. É procedimento correto do socorrista em acidente. Que haja fios de rede elétrica sobre o veículo. Cara, tem fios de rede elétrica sobre o veículo. Caíram. O que é o correto aí? Retirar os ocupantes do veículo imediatamente? Ao retirar as pessoas do carro, não é uma boa ideia. Eu explico no curso por que não. Aliás, não é uma boa ideia, não. Não é recomendável, né? E ainda tem aqui um imediatamente. Está vendo esse imediatamente? Toda vez que uma alternativa trouxer essas questões urgentes, imediatamente, impreterivelmente, imediatamente é o cara fazer com pressa, com correria. E a pressa é inimiga da perfeição. Nós sabemos disso. Isso aqui está fora, não vai retirar ninguém dos veículos, não. Letra A está fora. Instruir os ocupantes para que saiam do veículo. Sair do veículo ou retirar eles do veículo vai dar na mesma. Não pode, tá? Fica quietinho lá dentro. Professores, às vezes, vão ser eletrocutados. Não vão. Existe uma explicação física. Quando eu falo física, é matéria física mesmo na escola. Faraday, se eu não me engano, era um cientista alemão. Se eu não me engano, estou chutando aqui. E ele descobriu um esquema que chama-se gaiola de Faraday. Que ele provou que um ambiente metálico, quando energizado, ele tende a dissipar a energia elétrica, não deixando que ela vá para o núcleo desse elemento. Imagina um carro. Um carro é uma carcaça. É uma gaiola de metal, não é? Se você sai dali, você põe o pé no chão, você faz o aterramento, pode ser eletrocutado. Agora, se você fica quietinho ali dentro, você não vai ser eletrocutado. É uma palavra difícil de falar. Então, remover os fios com pedaço de pau. Não é recomendável também. Instruir os ocupantes para que permaneçam dentro do veículo. Ok. Até a chegada do resgate. Eu vou nessa aqui e sugiro você também. Letra D de dado. Questão sobre normas de circulação. Criança com menos de 10 anos de idade, que já tem atingido 1,45m de altura, poderá ser transportada exclusivamente no banco traseiro até completar os 10 anos de idade. Olha, que uma criança pode ser transportada no banco traseiro, ninguém tem dúvida. Pode. Principalmente sendo ela menor de 10 anos. A gente sabe que menor de 10 anos tem que ser transportada no banco traseiro. Só que aqui tem um exclusivamente. Esse exclusivamente é uma palavra restritiva. Isso é casca de banana. Casca de banana é 90% de chance da alternativa ser errada. E aqui está errada. Vocês vão ver que nesse caso aqui, ela ainda não tem 10 anos. Ela é menor de 10 anos. Mas ela já tem, já tem 1,45m de altura. E hoje em dia a legislação, ela dá esses dois parâmetros para nós. Isso para o automóvel, na motocicleta não. No automóvel, se a criança não tiver 10 anos, mas já tiver 1,45m, dará mesmo. Então ela pode ser transportada em qualquer banco. Tanto no de trás quanto no da frente. Na moto, não. Na moto só existe o parâmetro de idade, 10 anos, tá? Ah, pegou você transportando um menino de 9 anos na moto, mas ele já tinha 1,45m. Não vai safar da multa não, vai levar a multinha. Não pode, beleza? Aqui fala em qualquer assento, desde que com o dispositivo de retenção adequado. Olha, sim, se ele já tem 10, se ele não tem 10 anos, mas já tem 1,45m de altura, ele já preencheu um dos dois parâmetros. Ou 10 anos, ou 1,45m. Então ele pode em qualquer assento do veículo. Desde que com o dispositivo de retenção adequado. Qual que é o dispositivo de retenção para criança menor de 10 anos? Até 1 ano de idade, bebê conforto. De 1 a 4 anos, cadeirinha. De 4 a 7,5 a 7, elevação. De 7,5 até os 10, é o cinto de segurança. É claro que para uma criança ter 1,45m, ela já saiu até do assento de elevação. Se você é uma criança de 9 anos, menos de 9 anos, já tem 1,45m, só são um gigante, está difícil. Uma criança de 9 anos, então ela vai e qual que é o dispositivo de retenção dela? O cinto de segurança, né? Mas poderia ser qualquer outro, tá? Se a idade aqui desce para outros dispositivos. Essa aqui vai ser a resposta, certamente. Vamos ver a letra C. Poderão ser transportada no banco dianteiro, apenas se o veículo não possuir banco traseiro. Apenas é casca de banana. Casca de banana, 90% de chance da alternativa ser falsa. E nesse caso, ela é falsa. Em qualquer assento, inclusive no colo. No colo? Pode transportar a criança no colo? Não pode. Letra B de bola, a resposta confirmada aí para você. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre normas de circulação. Crianças com idade inferior a 10 anos. Ó, criança que tenha menos de 10 anos. Salvo em exceções regulamentadas pelo CONTRAN. Exceções, gente, são casos específicos, casos especiais. A não ser em casos especiais que o CONTRAN regulamentou. Podem ser transportadas no banco dianteiro desde que no colo do passageiro e com o cinto de segurança envolvendo os dois, o passageiro e a criança. Ó, no colo não pode. Cinto de segurança é individual, não pode pegar as duas pessoas, também tá errado. Viram? Então, se é menor de 10 anos, ela tem que ser transportada no banco traseiro. A não ser em alguns casos especiais. E não é esse aqui o caso especial. Letra A tá fora. Devem ser transportadas no banco traseiro. Certa resposta. Crianças com idade inferior a 10 anos tem que ser transportadas no banco traseiro. Essa é a resposta. Professor, mas não tem nenhuma situação que a criança pode ir no banco da frente? Tem, por isso que aqui tá escrito, ó, salvo exceções, ou seja, casos especiais, específicos, né, regulamentados pelo CONTRAN. Professor, você pode dar um exemplo? Posso. Imagina uma caminhonete. Vamos supor que eu tenha uma caminhonete. Na caminhonete não tem banco traseiro. Como é que eu vou levar a criança no banco traseiro? Ah, nesse caso ela vai poder ir no colo da mãe? Não. Aí eu tenho que botar a cadeirinha ali ou o bebê conforto, o que for, no lugar, no assento, presa no cinto. E aí eu vou colocar a criança lá, prender e pronto. Beleza? Nesse caso eu tenho que desativar o airbag ali na frente também, do lado do passageiro. Mas e a mãe? Vai aonde? Não vai, ué. Se a caminhonete só tem lugar para o motorista e mais um ocupante, ou vai a mãe ou vai a criança. Não tem como ir os dois. Ah, mas aí não dá. Fazer o quê? Tem caminhonete que tem lugar para dois ocupantes ali na frente, aí vai. Então, vira, existem sim exceções que permitem, no caso, permitem a criança ir no banco da frente. Eu dei o exemplo aqui da caminhonete, por exemplo. Na letra C, podem ser transportadas opcionalmente no banco dianteiro ou traseiro, desde que consiga segurança acoplado. Não, não é opcionalmente, não. Ela tem que ser no banco traseiro. Pode ir na frente em casos excepcionais. Está fora. Deve ser transportada no banco dianteiro? Não, criança é no banco traseiro. Está fora também. Letra B de bola aí é a resposta. Questão sobre normas de circulação. Dar passagem pela esquerda quando solicitado é o quê? Esse pela esquerda, gente, é o seguinte. Imagina que você está dirigindo em uma pista e essa pista tem ali três faixas de trânsito, todas na mesma direção. A faixa da direita, essa aqui, ela é para veículos mais lentos e veículos de maior porte. A faixa da esquerda, ela é para veículos mais rápidos e veículos que estejam fazendo ultrapassagem. E a faixa central é tanto para um quanto para outro. Não tem regulamentação pelo Código de Trânsito. A central, você pode andar ali livremente. Mas o que acontece? Você está bem com o seu veículo aqui, bem aqui, na faixa da esquerda, e um outro veículo aproxima da traseira do seu carro e dá uma piscada de farol para você, ou então dá um toque na buzina para você. O que ele está querendo? Ele quer passar. Dar passagem pela esquerda quando solicitado é o quê? É uma regra para impedir a ocorrência de incidência? Não, até porque não impede a ocorrência de incidência. Poderia até diminuir, mas impedir não. É uma infração de trânsito? Deixar de dar a passagem é uma infração média. Média. Você que está nesse veículo da frente aqui, se você não der passagem para quem está vindo atrás e pediu, piscando o farol ou buzinando, você está cometendo infração de trânsito médio. Se a polícia vê, você pode tomar uma canetada aí. Beleza? Só que aqui não está falando não dar passagem. Está falando dar passagem. O não dar a passagem seria infração, mas dar passagem, está vendo? Então, não é aqui não. É um dever do condutor? Dever quer dizer obrigação. É obrigação de quem está aqui na frente deslocar para a faixa da direita e dar passagem para quem vem atrás? É obrigação. Essa é a resposta. Professor, mas vamos imaginar que nessa pista a velocidade máxima seja 80 por hora e eu já estou a 80. Como é que esse cara está vindo atrás aqui querendo me passar? Ele está acima de 80? Nesse caso, eu tenho que dar a passagem para ele si mesmo? Tem. Você não é guarda de trânsito, você não é radar para ficar fiscalizando velocidade de trânsito, você é motorista. Então, você tem a obrigação de, quando alguém aproximar da traseira do seu carro, piscou o farol ou deu um toque na buzina, você pula para a faixa da direita e dá passagem para ele. Mas se na hora não tiver como eu pular para a faixa da direita, e é um monte de veículos ali, então você vai dar seta para a direita, indicando para ele que está vindo lá atrás, que você já viu o sinal dele e que a sua intenção é ir para a faixa da direita. Porque assim que der uma brecha, você vai pular para a faixa da direita e vai dar passagem para ele. Entendeu como é que funciona, não é? Então, está isso aqui. É um dever do condutor dar passagem pela esquerda quando solicitado. E presta atenção, o DETRAN costuma fazer uma pegadinha. Ele costuma trocar o esquerda pelo direito. Dar passagem pela direita quando solicitado é, aí a pessoa vai e fala que é um dever. Não, pela direita não. Se você estiver na faixa da direita, você vai ficar quietinho lá. Você só é obrigado a deslocar dando passagem pela esquerda. Você vai deslocar para a faixa do meio ali ou faixa da direita e deixar a esquerda ali. Você vai dar passagem pela esquerda. Beleza? Aqui está falando que é opcional. Não, não é opcional não. E nem é questão de cortesia. É obrigação, é regra. Então, aqui está fora também. Confirmando letra C. Questão sobre infrações e penalidades. Qual das situações abaixo relacionadas tem como penalidade a cassação do documento de habilitação? Só tomar cuidado para não confundir. Cassação com suspensão. A suspensão, que é também uma penalidade, ela ocorre por um prazo determinado. Por exemplo, a pessoa foi pega dirigindo cheia do gole. Bebeu e foi dirigir. Aí o policial pegou, sopra o bafômetro aí. Aí soprou e deu álcool lá. Ela vai tomar a suspensão de 12 meses. 12 meses de suspensão. Suspensão. Mas depois de cumprir esses 12 meses e feito o curso de reciclagem, que ela vai ter que fazer um cursinho de reciclagem, na autoescola, passando a prova inteórica do Detran, o Detran devolve a carteira dela. Ela não perdeu a carteira, só suspendeu. Agora, quando fala cassação, meu querido, cassação da habilitação, quer dizer, tomou, não vai mais. Detran não vai mais devolver a sua carteira. Não vai. E quando é que acontece isso? De perder e não devolver mais? É isso que a questão está perguntando aqui. Qual das situações abaixo relacionadas tem como penalidade a cassação do documento de habilitação? Ou da CNH? Bora ver? Dirigir sob influência de álcool. Da cassação? Não. Da suspensão, inclusive, foi o exemplo que eu dei aqui. Da 12 meses de suspensão. Não é essa. Dirigir bem com o automotor, estando suspenso o direito de dirigir. Veja bem, o cara já estava suspenso. Ele já tomou a suspensão. E foi pego dirigindo. Aí o Detran vai caçar a carteira dele. Essa é a resposta. Já estava suspensa. E pegaram ele dirigindo. Gente, teve a carteira suspensa, igual no caso aqui do influência de álcool aqui, 12 meses, tem que cumprir o prazo da suspensão para depois pegar a carteira do Detran e voltar a dirigir. Não dirige antes, não. Se a polícia pegar, aí a sua carteira vai voar de vez. Perdeu e não pega de volta mais. Então não pode. Disputar corrida. A suspensão. Não dá cassação. Deixar de prestar socorro à vítima de sinistro de trânsito. Vai depender do caso. Já vê se dá suspensão. Dá suspensão. Mas não dá cassação. Cassação é a perda mesmo. Não devolve mais. A letra B de bola é a resposta aqui. Questão sobre normas de circulação. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, nesse espaço vai entrar uma dessas alternativas aqui. É o movimento em ângulo à esquerda ou à direita de mudança de direção original do veículo. Aí a gente vai pegando aqui essas palavras, esses termos, jogando aqui dentro para ver como é que fica. Circulação é o movimento em ângulo à esquerda ou à direita de mudança de direção? Não. Mudança de direção é o que a gente chama de... A gente não, né? O Código de Trânsito Brasileiro. A conversão. Na hora das suas aulas de direção, na hora do seu exame de direção, vai ser muito pedido isso para você. Faça uma conversão à esquerda. Faça uma conversão à direita. É o movimento em ângulo. Em ângulo por quê? Você estava vindo aqui e fez esse movimento, no ângulo aqui de 90 graus. Quem não estudou, aí está lascado. 90 graus. É o movimento em ângulo. Também pode ser para a direita. Olha o movimento em ângulo aqui. É o ângulo de 90 graus aqui. Esse ângulo pode ser mais aberto, mais fechado. Não precisa ser exatamente 90 graus, não. Esse aqui não interessa, não, tá, gente? Isso aqui eu estou desenhando só para dar uma exibida aqui. Que eu entendo de ângulo aqui. É o movimento em ângulo. Não precisa saber qual que é o ângulo. É só saber que ângulo é quando você sai da linha reta. Saiu da linha reta, já é ângulo, tá? Movimento em ângulo. A esquerda ou a direita, de mão em direção, é a conversão. Essa aqui, ó. Circulação é o que você faz com o seu veículo o tempo todo para frente, para os lados, para trás. Movimentação também é a mesma coisa. Movimenta para frente, para trás. Carreata é um aglomerado de veículos em fila, ali, buzinando, piscaleta ligada, fazendo salseiro quando o time dele ganha, né? Então, não é carreata também, não. É conversão. Mudança de direção em ângulo é a conversão. Questão sobre sinalização viária. De acordo com os sinais sonoros, sinais sonoros, são os silvos, silvos, silvos. Também muito conhecido como apito do guarda. De acordo com os sinais sonoros abaixo relacionados, responda qual que responde a ordem de parar o veículo. Qual dos sinais sonoros que manda o motorista parar? Três silvos breves, um silvo longo, dois silvos breves, um silvo breve. Ih, professor, lascou, esqueci esse negócio. Presta atenção no macete aqui. Você já brincou de jogo da velha? Faz um jogo da velha aqui. Faz o jogo da velha. Vamos brincar de jogo da velha? Não. Vamos numerar essa primeira coluna aqui. Um, dois... Qual que é o próximo? Três? Não, volta no um. É só uma pegadinha, tá, gente? Um, dois, um. Nessa coluna do mês, você vai colocar aquele programa que passa todo ano, no início do ano, numa rede de televisão muito famosa. Aí é o BB... BBB? Não, rapaz, lá em Londres. BBL. Big Brother Londres. Aqui é chique. Isso aqui é um macetinho pra você conseguir lembrar dos silvos aqui. Mas se você não lembrar e for reprovado, é só pagar de novo. S-P-D. Só pagar de novo. Beleza? Feito isso, montou o joguinho da velha, colocou um, dois, um. Big Brother Londres. Só pagar de novo. Você já tem o macete que você precisa. Quer ver? Deixa eu mudar a cor da minha caneta aqui. Vamos pegar um verde. Um silvo breve significa S. S de Siga. Dois silvos breves significa P. P de Pare. Um silvo longo ao L de longo significa D. D de diminua a marcha ou a velocidade. Aqui no código fala marcha, mas marcha aqui pode ser entendida como velocidade. Com esse esquema montado aqui, você já sabe qual é a resposta agora? Sabe, né? Pare, dois silvos breves. Cadê? Dois silvos breves. Está aqui, letra C, a resposta. Professor, esse três silvos breves aí nem existe. Não existe três silvos breves. Está fora. Um silvo longo. Está aqui. Um longo diminua a marcha. Já achamos aqui. Vou ligar ele aqui. Esse liga aqui. E um silvo breve, esse liga aqui. Foi? Fechou? E esse do meio é o que liga aqui. E esse de cima não existe. Está aí. Foi uma aula de silvo para você nessa questão. Questão sobre mecânica. Qual componente do veículo fornece a eletricidade necessária para acionar o motor de arranque? Esse motor de arranque é o motor de partida do veículo. Tem o motor principal. E o motor principal, para ele começar a funcionar, ele precisa de um impulso. Quem que dá esse impulso? É um motorzinho de arranque, um motorzinho de partida. Ele funciona com eletricidade. Quem que fornece essa eletricidade? É o alternador, o motor, a bateria ou a chave de ignição? É a bateria. Por quê? Porque a energia elétrica fica armazenada na bateria. Professor, eu vi isso explicando em um outro vídeo que a eletricidade é gerada pelo alternador. Realmente. Ela é gerada pelo alternador. Mas aqui não está perguntando quem gera. Está perguntando quem fornece. O alternador gera a energia elétrica e manda para onde? Manda para a bateria. E lá na bateria fica armazenada. Armazenada. A energia elétrica. Então, na hora que o carro precisa de energia elétrica, de onde que vem? Vem da bateria e não do alternador. Beleza? Então, letra C aí a resposta. Questãozinha sobre mecânica. Debrear. Debrear. Significa o quê? Acelerar fortemente? Não. Aí seria acelerar. Acelerar. Debrear é outra coisa. Diminuir a rotação do motor? Aí seria reduzir a marcha. Marcha. Não é essa também. Acelerar fracamente. Nem sabia que existia fracamente. Já vi falar francamente. Fracamente. Estranho, não é? Isso aqui. Até vou pesquisar depois para ver se existia esse fracamente aqui. Não. Não é acelerar. Aí seria acelerar. Nós já vimos lá na letra A. Debrear é pisar no pedal da embreagem. Isso aqui. Debrear. Ebrear. Ebrear já remete a gente a embreagem. Ebrear. Então, debrear é pisar no pedal da embreagem. Você vai fazer isso quando você quiser mudar uma marcha. Às vezes a velocidade caiu um pouco. Você pisa ali na embreagem. Reduz a marcha. Soltou a embreagem de novo. Foi embora. Quando você quer parar o veículo também. Porque se você pisar no freio e não pisar na embreagem. O carro apaga o motor. A não ser que ele estiver de ponto morto. Parar de ponto morto não é recomendável. É bom parar com o carro engrenado de primeira ou de segunda. E se você parar de primeira ou de segunda. Pisou no freio e não pisou na embreagem. Ele morre. Então, tem que pisar na embreagem também. Isso chama-se debrear. Beleza? Anotou aí?